Novinha, safadinha, pode vir pra você ver como é que eu tô Se você não tá sabendo, é a tropa do amor Se você não tá sabendo, é a tropa do amor Já passei um pouquinho de óleo, pra não machucar o seu bumbum Esse é o mano sapinho, esse é o americano, esse é o mano brinquedo que vai te enviar o peru Escorrega, 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 escorrega do meu peru Escorrega, 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 tu escorrega no meu peru Novinha do amor, essa aqui eu fiz pra tu Novinha do amor, essa aqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, tu escorrega no meu peru Novinha, safadinha, pode vir pra você ver como é que eu tô Se você não tá sabendo, é a tropa do amor Se você não tá sabendo, é a tropa do amor Já passei um pouquinho de óleo, pra não machucar o seu bumbum Esse é o mano sabinho, esse é o americano Esse é o mano brinquedo, que vai te enviar o peru Esse é o mano sabinho, esse é o americano Esse é o mano brinquedo, que vai te enviar o peru Escorrega, 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 tu escorrega no meu peru Escorrega, 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 tu escorrega no meu peru A vinha do amor, essa aqui eu fiz pra tu A vinha do amor, essa aqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru